Uma pesquisa divulgada pelo IBGE hoje revela que pela primeira vez a população que se declara de cor preta ou parda passou a representar mais da metade dos estudantes universitários aqui no Brasil. Esse número exato é de 50,3% dos estudantes de ensino superior da rede pública. Essa pesquisa ainda mostra melhoras em geral na educação, mas a desigualdade ainda é grande. O maior acesso de pretos ou então pardos na educação também é notado nas crianças de até 5 anos que frequentam as creches. Nesse público, houve um crescimento de 49,1% em 2016 para 53% em 2018. Um fator importante é que a evasão escolar também diminuiu. Sancionada em 2016, a Lei Federal de Cotas definiu que metade das matrículas nas universidades e também nos institutos federais deveriam atender a critérios de cotas raciais e também isso num período de até 4 anos.